Profissionais estão tirando férias informalmente, sem se afastarem do trabalho ou revelarem sua localização para os chefes. São as chamadas hushcations, ou férias silenciosas. Essa nova tendência desafia o velho ditado, nunca misture negócios e prazer. A ideia é aproveitar a flexibilidade do trabalho remoto e manter a rotina profissional diretamente de uma espreguiçadeira à beira da piscina. De acordo com a RVShare, plataforma online que funciona como um mercado de aluguel de trailers nos Estados Unidos, as férias clandestinas estão se tornando mais comuns entre trabalhadores remotos. Segundo um levantamento da empresa, 56% dos profissionais dizem que é muito provável que façam uma viagem silenciosa. Em 2023, 36% da geração X e dos millennials que trabalham remotamente já tinham uma dessa planejada. Na verdade, alguns trabalhadores remotos têm feito isso antes mesmo de ter um nome. À primeira vista, pode parecer que os trabalhadores remotos estão aproveitando seus horários flexíveis e deixando de lado suas obrigações. Mas será que realmente importa onde você está trabalhando, contanto que você cumpra as horas e faça seu trabalho? O espírito do trabalho remoto deve ser fazer o trabalho. Se o funcionário estiver atingindo seus objetivos, seu contexto ou localização específica não deverá importar. Do lado dos trabalhadores remotos, existem pelo menos quatro boas razões pelas quais eles acreditam que é algo positivo. Ao combinar trabalho e lazer, os trabalhadores remotos dizem que ficam mais produtivos porque estão mais relaxados e criativos. Para eles, não importa se estão no escritório ou na praia, desde que cumpram o horário de trabalho e as entregas. Alguns acreditam que as viagens silenciosas podem ajudar a prevenir o burnout e são positivas para a retenção, evitando que os trabalhadores remotos deixem os seus empregos. Os defensores acreditam que essa tendência tem o potencial de aumentar o moral entre os trabalhadores remotos e contribuir para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. De acordo com as descobertas de uma pesquisa sobre burnout do My Perfect Resume, 20% dos profissionais pensam em abandonar o emprego diariamente e 88% dizem que estão esgotados no trabalho. O esgotamento é comum, mas subestimado. Talvez os funcionários sintam que é necessário tempo para recarregar as baterias, mas isso não é compreendido pelos gestores ou colegas. Um estudo da O-Labs, empresa que fabrica dispositivos de videoconferência em 360 graus, conduzido no ano passado com 2 mil trabalhadores americanos, encontrou uma discrepância entre o que os gestores e os trabalhadores remotos pensam sobre produtividade. As conclusões mostraram que 60% dos líderes estão preocupados que os trabalhadores sejam menos produtivos remotamente, enquanto 62% dos profissionais dizem que se sentem mais produtivos no trabalho remoto. Segundo a pesquisa, 55% dos funcionários disseram que dedicam mais horas trabalhando remotamente do que no escritório. Além disso, 83% dos trabalhadores remotos sentem que operam no mesmo nível ou em nível superior nesse regime. Esses resultados refletem as perspectivas divididas sobre o trabalho remoto e a produtividade. Talvez a melhor saída seja o chefe apoiar a flexibilidade para os funcionários, em casa ou em uma viagem, entendendo que seus funcionários vão fazer um trabalho bem feito. O que você acha dessas férias clandestinas ou silenciosas? Deixe seu comentário aqui no Epic Mix.